Boa tarde, boa tarde, galerinha. Estou aqui na Vicente Hall. Olha o comandinho ali do outro lado, ali, ó. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Boa tarde, boa tarde. Vamos, vamos. 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 do Morubi tem que ser assim se você não for assim você não vai para lugar nenhum tudo te dizer sim se você não for assim você não se você não passar não vai pra lugar nenhum se você não passar não vai pra lugar nenhum Se você não passar, não vai pra lugar nenhum Se você não passar, não vai pra lugar nenhum Se você não passar, não vai pra lugar nenhum Se você não passar, não vai pra lugar nenhum Se você não passar, não vai pra lugar nenhum Se você não passar, não vai pra lugar nenhum Se você não passar, não vai pra lugar nenhum Se você não passar, não vai pra lugar nenhum Se você não passar, não vai pra lugar nenhum Se você não passar, não vai pra lugar nenhum Se você não passar, não vai pra lugar nenhum